A 57ª Festa do Boi vai começar amanhã e segue até o próximo dia 19. Espera movimentar cerca de 60 milhões de reais em negócios e atrair um público total de cerca de 350 mil pessoas ao Parque Aristófanes Fernandes em Parnamirim. Felizardo é criador de gados e está vindo do município de Jardim do Ceridó e pela primeira vez na Festa do Boi vai expor seus animais e conta quem o incentivou a participar. Foi um amigo meu aqui no Natal, incentivou o povinho, eu nunca tinha vindo não, ele falou o povinho, eu disse que vou ter que ir mesmo a primeira vez para começar, tem o marido a primeira vez só, mas vai aprendendo. A expectativa é dar tudo certo para vender todos eles aqui, porque a primeira vez que eu venho eu quero dar tudo certo. Já Elias, que também é criador de caprinos e ovinos, está vindo do município de Pilões e expõe seus animais há cerca de 7 anos e está otimista com esta edição da Festa do Boi. A Festa do Boi é uma festa maior do estado e sempre promete, é uma festa que nunca decepciona, a gente vem com expectativa e sempre sai superando as expectativas. A Festa do Boi é realizada pela Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a NORC, e conta com uma programação de exposições, negócios e lazer diversificado. O presidente da NORC fala como estão os preparativos da Festa do Boi. O parque está bonito, o parque está habitado com mais de mil animais peor, buru de origem, aqui já nos nossos estábulos, então nós estamos muito otimistas que começando no dia 12, com o dia da criança, que vai ter muito evento lúdico, eu acredito que a gente vai ter uma festa maior do que a do ano passado. Nós vamos ter durante, na Arena do Show, dia 12, sábado agora, Beto Barbosa, Eliane, Valquíria Santos, quando for roda no dia 19, vamos ter Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magníficos, Limão com Mel, vamos ter dia 14, Zelezim, tem muita atração, não deixa de vir, é uma festa segura, é uma festa para a família, é a festa do Produtor Rural do Rio Grande do Norte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.